Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o LS2 FF323 Arrow, mas antes de começar e você entender melhor esse review, clica aí na minha playlist do meu canal e assista o review do Shoei. Bom, antes de começar, pra quem não sabe, eu faço coleção de capacete, só os tops da marca, réplica de piloto, então, bora lá! Peso. O LS2 tem um excelente peso. Capacete tricomposto. Ele também tem a versão inteira de carbono, porém não é réplica de piloto. Capacetes até 1.400 gramas merece uma boa nota. Aerodinâmica. O LS2 realmente me surpreendeu nesse ponto. Não esperava uma aerodinâmica tão boa. Fiz vários testes mantendo alta velocidade e o capacete se comportou muito bem, mesmo a 2.99. Ele teve uma pequena vibração acima de 290, mas bem suportável. Mas mesmo assim não dá aquele arraste na cabeça do piloto. Uma das coisas que eu mais priorizo no capacete é a aerodinâmica e o ângulo de visão. Um capacete bom nessas duas características, você consegue pilotar muito melhor a sua moto, pois não vai te atrapalhar em nada. Merece a nota máxima e dá de 10 em muitos capacetes 3 vezes mais caro. Ângulo de visão. Outro ponto forte que surpreendeu muito nesse capacete. O campo de visão dele é gigantesco e dá pra notar isso muito bem visualmente. Gostei demais desse capacete na serra. Você consegue carenar muito bem, curvar, ficar fora da moto e enxergar totalmente a pista. Gostei tanto que até compraria outro capacete deste modelo. Nesse ponto também merece a nota máxima. No quesito ventilação ele se saiu até que muito bem, mas ainda é um pouco inferior comparado com outros modelos. Manteve uma boa temperatura interna. As entradas de ar mais eficientes realmente são essas aí da testa. No queixo tem duas entradas de ar com fechamento individual. Esse botão externo fecha a entrada superior, que serve para fazer o desembaçamento da viseira. E a entrada inferior fecha por dentro, apenas para refrescar o piloto. Eu testei ele bem cedo e estava um dia bem úmido. A entrada de ar superior não foi o suficiente para desembaçar totalmente a viseira, mas amenizou bastante. Ruído. Eu vou ter que dar uma mesclada aqui em ruído, acabamento e conforto, porque todos eles estão associados. No quesito ruído foi o ponto negativo no LS2. Por ele não ter um bom acabamento, mesmo ajustando a viseira, você não consegue uma boa vedação dela. E isso faz com que o capacete fique extremamente barulhento. De todos os capacetes que tenho e já testei até hoje, ele é o mais barulhento disparado. Eu fiz o teste pressionando a viseira do capacete contra as borrachas em movimento e diminuiu muito o barulho. Eu já fiz os ajustes do suporte e ele está no máximo. Quando eu comprei esse LS2, ele dizia que tinha apenas 3 tamanhos de casco. Hoje, no site da LS2 da gringa, diz que tem 4 tamanhos de casco. O que quero dizer com isso é que a viseira acaba sendo universal para todos os cascos. E pelo fato do meu casco ser o 56, pode ser que a viseira fique um pouco folgada. Já nos outros tamanhos, pode ser que ela fique um pouco melhor. Só testando para saber. Na questão do ruído, não vai ter jeito. Vai ter que receber uma nota bem baixa. Quanto ao acabamento, eu não dou nota nesse quesito, mas se pudesse dar nota também seria um. Configurações ruim da viseira. Ainda ele tem um parafuso muito específico, que você precisa praticamente de uma chave especial para conseguir ajustá-lo. Outra coisa são as espumas. Quando eu usei ele para a primeira vez, ele estava muito justo e bem apertado, tanto que eu achei ele bem desconfortável. Mas na segunda vez que eu usei, ele já laciou bastante. Ou seja, a espuma dele cede com muita facilidade. Eu tenho outro modelo de LS2, um bem de entrada logo quando chegou no Brasil, e a espuma dele cedeu com muita facilidade em muito pouco tempo. Acredito que a LS2 ainda carrega esse problema. Eu preciso usar ele bem mais para saber se ele vai continuar cedendo ou não. Outro ponto negativo é que a viseira vem preparada para pinlock, porém não acompanha no capacete. Você tem que comprar isso separado. Além disso, eu usei o capacete apenas 4 vezes e ele já apresentou desgaste no refletivo do estofamento. Conforto. Como eu disse anteriormente, no princípio eu achei ele bem desconfortável. Depois ele deu uma laciada e até que ficou aceitável. Eu rodei com ele 4 vezes, sendo 250 km com a BMW, 2 vezes em serra, cerca de 400 km cada rolê, mais 160 km em alta velocidade. Bom, no geral ainda é um excelente capacete com um ótimo custo-benefício. Se você está procurando um capacete barato para altas velocidades, andar em serra, track day, com bom ângulo de visão, o LS2 Arrow é uma boa escolha. Ele tem a trava de viseira, parecido com a GV, pista, GP e Corsa, porém não tem níveis. De ajustes. Ele tem um sistema de emergência para tirar os tick pads. E ele é bem bonito e compacto. Um capacete 100% segurado contra acidente. Porém, precisa fazer o cadastro no site da LS2 antes. Então fique esperto, entre no site e siga os passos. Bom galera, espero que tenham gostado desse review. Já deixa aquele like maroto para a gente fazer mais review. Se inscreva no canal. O próximo review que pretendo fazer vai ser do Shark Race R Pro. Além disso, teremos mais reviews e mais novidades por aí. Eu já comprei o novo Shoei X14. Ele ainda vai chegar, eu importei. Então se inscreva no canal e aguarde. Valeu e até o próximo vídeo.